Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E hoje falaremos a respeito de um item que está intimamente ligado com o grande reset financeiro mundial que é a evolução das CBDCs, ou seja, algo que ainda não está em plena implementação no mundo todo mas que já podemos ver um breve vislumbre por trás da cortina do futuro mundial. O segundo link que estará na descrição será o da Binance. Essa aqui é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e usando o meu link, rapaz. Como você pode ver aí na tela, no ato do seu cadastro já aparecerá, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, isso é excelente para quem opera, os grupos de sinais, robôs de operações e só serve para quem não tem conta na Binance, tá? Para quem já tem, não tem como ser esse desconto. Então vamos nessa, pessoal. Bem, algo que recentemente foi informado a vocês é que Yao Qian, um dos responsáveis pelo desenvolvimento da criptomoeda estatal chinesa que na verdade não é criptomoeda, não é stablecoin, é uma nova classificação mas a gente chama de criptomoeda para resumir a ópera. Pois bem, ele afirmou que o Yuan Digital é algo que teria até mesmo características de contratos inteligentes e muitas especulações estão girando em torno também do fato dela transitar justamente na blockchain da Ethereum. E algo interessante em relação a isso é que podemos estar diante de uma possibilidade não antecitada por governo nenhum, por empresa privada nenhuma que é a seguinte, as pessoas talvez escolherão moeda A ou moeda B CBDC falando especificamente não apenas pelo fato do que essa moeda tem a ver com um país então a China em tese teria uma moeda sólida quando você vai para a moeda norte-americana, o dólar você já observa pelo menos em tempos passados, hoje eu já não sei tanto uma moeda que é amplamente aceita no mundo todo e digamos que cada moeda teria uma característica mais ou menos assim e quando a gente observa a entrada das CBDCs tecnicamente nada mudaria porém, agora algo que começa a ser especulado é que se o Yuan Digital especificamente terá características de smart contracts ou seja, vai ser um dinheiro que não vai servir apenas para dinheiro provavelmente várias outras moedas estatais em sua versão digital, CBDCs elas venham a adotar exatamente o mesmo padrão e ainda com múltiplas funcionalidades e isso traria ao mercado um multissegmento nichado com várias possibilidades de trabalho que traria às pessoas motivações extras para adquirirem moeda do país A ou do país B então, há muito converso com vocês que estamos passando por um grande reset mundial e o que é cabível, pelo menos eu falar aqui nesse canal é a parte econômica é a parte do reset financeiro mas saiba que basicamente todos os conceitos estão passando por um reset então, a tendência do mundo é justamente levar as pessoas a desacreditarem em um criador dos céus e da terra pelo menos da maneira como grande parte do mundo acreditava é começar a colocar animais, natureza e muitas outras coisas à frente dos seres humanos então, só para você ver como a coisa toda vai andando o entendimento inicial é a superioridade do ser humano em relação às outras coisas às criaturas, à natureza e tudo mais em segundo momento a mídia vem apregoando que um animal, por exemplo talvez até uma árvore tenha a mesma importância que um ser humano e aos poucos começamos a ver uma inversão de padrão em que agora a natureza tem uma importância maior que o ser humano porém, muitos desacreditam do fato de que estamos passando por um reset pela questão de que todos aguardam acordar em um belo dia em que o reset já aconteceu porém, nós não vivemos em um filme nós não vivemos em um desenho animado nós não vivemos em um livro de ficção essa é a vida real e esse grande reset está acontecendo porém, acontece de maneira gradual ainda que nos últimos anos tenhamos visto uma relativa aceleração nos últimos meses ainda mais nas últimas semanas ainda mais então é um processo que acontece cada vez mais rápido cada vez mais rápido mas ainda assim é de maneira gradual então por conta disso as pessoas não percebem as pessoas veem as criptomoedas entrando no mercado aos poucos as criptomoedas fazendo parte do nosso dia a dia aos poucos a moeda física sumindo e quando vão perceber já se passaram 10, 20 anos absolutamente tudo vai ter mudado em relação às tecnologias em relação ao dinheiro em relação a como a vida é observada qual é o senso comum em atividade e no máximo haverá uma lembrança nostálgica de como as coisas eram há 10, 20 anos atrás pois bem, então o que ocorre é pura e simplesmente isso o dinheiro está evoluindo o mundo está evoluindo e agora a nova tendência é que cada país desenvolva não apenas a sua criptomoeda mas características que levem a criação de nichos, subnichos consequentemente a motivações extra pela qual as pessoas comprarão moeda X, Y ou Z então pessoal muito obrigado por ter assistido espero que esse vídeo tenha sido útil e até mais 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 e até mais